Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Sapiens eu acho que esse aqui é o quinto episódio né acho que é isso a galera já tá né se arregaçando aí já na produção de pedras ó todo mundo tá aprendendo quem essa aqui é a Nicole Nicole é a Lauren Lauren já sabe já galera tá trabalhando bonita hein galera tá fazendo o possível aí né para o negócio prosperar até caçar mais um pouquinho aqui ó bimba é que que falta falta lança tá eles vão produzir é vamos dar boas-vindas aí para galera que entrou né só entrou mulher praticamente na 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 base né a Gabriela já tava né na anterior né Rebeca Leonarte Cristiane Fernandes Natália de Paulo e Recapu é uma moça ela disse que era mulher né aí ó todas já estão trabalhando já tá aqui não tem boiado mas assim com esse monte de mulher na base aqui na hora que essa mulherada toda aí começar a engravidar eu não sei não viu qual vai ser o futuro disso aqui vamos por aqui colocar aqui para coletar para aí é o shift né shift aí vamos colocar aqui para coletar esse linho aqui a árvore aqui já tá no esquema é máximo de ordens alcançados que tantas ordens são as que eles têm eu não lembro ter colocado tanta ordem assim vamos lá vamos botar para fabricar aqui mais lanças que eu preciso para caçar né infelizmente o sistema de logística ainda não é tão de produção né na na verdade né o lugar que fazer umas umas 20 lança de pedra Qual que é o máximo mas vai 50 então tá bom vai põe 50 vamos fazer mais pedras pequenas né que eu tinha colocado para fazer algumas mas aqui eu já vou colocar então vai faz 100 pedras pequenas aí e aí botar esse povo para começar a produzir mesmo aqui falta acender né precisa de galho para acender e as árvores que eu mandei plantar ali falta o que falta semente falta semente de bétula o problema é que eu eu acredito que atualmente no jogo quando você deixa marcado alguma ação para ser feita e ela não pode ser concluída é eu acredito que fica que isso soma como uma ação né o jogo não fala assim ah beleza não dá para fazer então pula essa eu acho que não acho que fica marcado a galera tá cortando árvores lá né um monte de gente veio falar Marcelo né você esqueceu você tirou todo mundo do corte é mas depois logo na sequência eu já o meio é que eu tenho tem coisas que no fim não dá para colocar tudo na gravação né mano tem vários cortes no vídeo né e eu tenho uma maneira de corte que ela é meio que automática então tipo é tem certas coisas que não aparece na gravação né mas aconteceu né E uma delas foi eu ter tirado todo mundo do corte depois que eu percebi eu acho que na verdade eu já tinha terminado de gravar na hora que eu percebi para falar a verdade mas o mais importante é que a vila está prosperando quanta comida eu tenho vou dar uma olhada aqui entrar na minha casa aqui é até que eu não tenho muita comida não hein esses vagabundo aqui maluco só as mulheres trabalham quem é que tá aqui o Henrique e o Diego meu amigo essa vila não vai para frente não viu o meu o meu maior problema atual aqui tá sendo galhos né é o maior problema tá sendo galhos mesmo eu tô muito longe de qualquer fonte aí de de galhos né por isso que eu tô começando a plantar minhas próprias árvores ali né essa área aqui ó a minha área da Faber-Castell né mas eu preciso de mais sementes então é aprender né colocar todo mundo para aprender a cortar árvores é importante né para já começar começar a gerar galhos começar a gerar troncos então vamos começar a botar aqui para selecionar tudo e cortar não já tá priorizado já aqui aí derrubar beleza deixa eu ver o que mais derrubar começar a derrubar todas as árvores aqui em volta aqui vamos acelerar o jogo senão as coisas não acontece né aí boa aí ó porque muita gente ainda tá aí acabou de aprender inclusive aí mano olha o tanto de galho olha o tanto de tronco ó botar esse povo para trabalhar consigo caçar já aqui aí consigo agora dá para caçar aí beleza e aí galera vai pegando material esse mapa que meu maior problema mesmo é madeira né que eu não consigo ainda não terminou aqui o barracão mas eu acho que todo mundo já tá coberto já né todas as camas eu acredito que já estão cobertas lá dentro 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 todas estão dentro já fora que tá fora aqui hum e essa aqui dentro dentro e dentro todas as outras estão dentro tem uma que ficou fora aqui ó se ela ficar um pouquinho só é apesar que essa aqui deveria tá fora né mas eu vou desconstruir essa aqui então mover a Jana tá só o pinguele hein aí os galhos começou a chegar botar para caçar mais é que caçar também as galinhas né para caçar as galinhas também selecionar e caçar beleza esse negócio de máximo de ordens ai meu Deus do céu mano tá me complicando opa tem aqui trigo beleza eu posso começar já brincar com esse trigo aí né deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá minha situação o forno vamos priorizar aqui o acendimento do fogo do forno para já fazer as pesquisas que eu acho que eu coloquei para pesquisar tijolos né ela já tá investigando a beleza tá trazendo os galhos ali acho que vai priorizar aqui né o acendimento desse fogo aqui tá vamos lá é alguns episódios atrás eu tinha falado do do máximo de escavação né que é três de altura mas eu tava me referindo a escavar direto tá gente não era que que o máximo que você pode escavar para baixo é que você tem que ficar explicando tudo toda hora também embaçado né eu não tava me referindo que você só pode escavar três de profundidade eu tava dizendo que se você escavar para baixo o máximo que você consegue é três tá é o máximo que você consegue tá vendo ele tá falando aqui que se eu continuar escavando é uma vai ficar muito íngreme Então eu tenho que escavar em volta para continuar escavando para baixo tá não é que você só pode escavar para cima é uma coisa quando você faz montinhos de terra tá se você fizer um montinho com três de altura para você continuar subindo uma montanha empilhando terra você tem que continuar colocando terra em volta tá foi isso que eu quis dizer e aqui eu vou continuar vou priorizar aqui ou não é vamos priorizar aqui ó eita pomba quase zoei tudo aqui para aí aí priorizar aqui e priorizar sem luz tá tem que esperar amanhecer agora ó aqui ilumina né tudo em volta da hora aí eles continuam trabalhando aqui em volta por causa da iluminação causada pelo e é pelo fogo aqui né vamos priorizar aqui ó o investigando para a Jana daquela trabalhada Gabriel aprendeu caça básica beleza falar Jana já nos estudos ó braba ó se liga o tamanho da área que essa fornalha que consegue iluminar em volta até aqui ó tá o saco tá valendo ainda iluminação aqui já não vale mais né aqui já tá escuro tá vendo então a distância que consegue iluminar de lá até aqui ó um forno desse aqui essa é uma informação bem relevante viu porque você fizer um barracão com cara desse aqui no meio ou você faz um barracão gigante com esse raio aqui em volta aqui de iluminação ó já nasceu as duas árvores aqui pertinho também vamos colocar para tirar as luz eu vou priorizar né na verdade prioriza não que tá faltando ata aqui tá sem luz pera aí a luz chega no ah não chega ao risco aqui ó então de a luz não pega certinho e isso aqui demora hein mano para fazer essas ruas aqui ó demora porque vai muita pedra né a galera tá dormindo vamos esperar eles acordar no dia seguinte olha aí a Jana o orgulho da base em colume empávida né não desiste é o baluarte da da civilização a Jana aí ó descobriu cerâmica só a tribo percebeu que argila endurece no fogo com ajuda de um invólucro especial de tijolos de barro e um fogo ainda mais quente eles agora podem fazer cerâmica que é mais resistente à água preservando melhor o conteúdo então agora eu posso fazer o vado queimado o ladrilho não queimado o tijolo e o ladrilho olha aí que beleza Jana realmente colocando a uma civilização para frente aqui né só que para essa civilização de fato começar a ir para frente é seria interessante mudar né já o estilo já de de casas né é eu queria passar por todos os tipos de construção show que empresa aqui aí beleza então acho que seria interessante fazer a casa de madeira né fazer a casa de madeira e aí vai pegando argila vai fazendo as outras coisas tudo na manhã eu vou começar a tentar fazer aqui a minha área de escavação que eu comentei né então vamos começar a escavar aqui ó aqui aqui e aqui ó e aí eu vou escavando e vou descendo escava aqui escava aqui aqui e é só apertar o três né se eu apertar o três já conta com escavação já lá tá vendo pegou tudo a a pedra ó vamos priorizar aqui também que eu vou precisar de bastante pedra ó já tá nascendo tudo as as árvores já desceu o sarrafo nesse aqui selecionar acho que eu posso cortar de uma vez né Olá as árvores estão crescer logo tudo que elas foram plantada praticamente junto ou eu ia falar plantada ó tem mais argila aqui né argila é o três ó escavar sempre é o três né escavar 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 beleza eu acho que se eu continuar escavando aqui acho que encontrou outros tipos de pedra né se eu continuar mantendo aqui a descida eu vou encontrando outros tipos de pedra e ainda não tem ninguém escalado para cerâmica vamos ver se tem alguém disponível tem a Natália e tem a Recapo as duas podem ficar na cerâmica aí eu já colocar as duas já vamos ver como é que tá aqui minha minha área aqui de pesquisa ok falta debulha né que eu aprendo com o trigo eu já peguei o trigo né onde é que eu coloquei o trigo agora se eu ver se no menu de recursos eu consegui opa não é fazer isso não não cancela cancela aí quase que eu fiz cagada aqui é peraí é no menu de recursos né aqui cadê vamos ver se tá o trigo aqui como é por ordem alfabética né deveria estar por aqui troncos não não tenho trigo ainda mas eu mandei tirar semente de trigo também não tá tá vamos procurar aqui o trigo de novo eu tinha aqui ó a gente começar já aí atrás dessa farinha aí né priorizar aqui para passar o trigo lá mais para perto lá de mim tá muito longe fazer mais uma plantaçãozinha lá levar as plantações mais para perto terminar essas ordens que estão distantes ou então cancelar talvez elas né aqui é o tanto de coisa que tem distante aqui ó de árvores ó de galho pedra nossa eu vim pegar a árvore até aqui o louco você eu acho mais trigo aqui em volta é eu não achei trigo e a minha comida já começou a regar em eu preciso dar uma priorizada aqui é na caça porque tá perigoso não tem um botão para priorizar né você pode até mandar caça tem um botão para caçar mas para priorizar acho que não tem aqui eu vim pegar aqui ó deixa eu acelerar o jogo ó já tem gente triste já tá por causa de comida tem dá para colher aqui não não tem nada para colher de comida dá uma olhada aqui atrás tem aqui atrás tem beterraba né dá para colher essas beterraba tudo aqui a outra lhama aqui ó certo deixa eu ver como é que tá minhas prioridades de caça produção de lança talvez eu tenho galhos né acho que eu não produzi lanças é não tá para produzir lança assim que que tá faltando ponta de lança aí eu coloquei para fazer de pedra por isso que não tá fazendo cancela lança de osso aí lança de osso eu tenho prioriza e aí o pessoal vai caçar agora antes que minha comida comece a minguar né pegou o trigo caramba eu achei um trigo só isso mesmo eu tô maluco aqui ó plantinha de trigo acho que se eu cortar ela eu consigo pegar a semente já tem gente reclamando aqui ó é a Jana aí tá Jana está com fome aqui ó priorizei a a retirada das beterraba aqui atrás né para não dar ruim porque demorou um pouquinho lá para sair as lanças mas agora eu já tenho lança tá vendo tem um monte de gente que já tá andando bem devagarzinho por quê porque eles estão indo pegar pedra longe ó porque eu coloquei para fazer todos os chão de pedra aqui ó mas já já acho que resolve isso assim terminar todos esses chãos aqui aí eu já começo provavelmente a fazer aqui a minha área de escavação e as árvores aqui agora já dá para começar já a debulhar essas árvores debulhar não é a palavra correta porque debulhar é outra coisa aqui nesse jogo né mas vocês entenderam colocar só para coletar sementes primeiro e aí a gente planta mais é porque se cortar eu acho que eu perco a semente eu acho porque aí depois eu não sei se sai semente o suficiente sei lá mas depois seria necessário até testar para saber aí já não vai trabalhar é que tá aparecendo semente aí de bétula né então acho que é porque eu tô cortando as árvores é verdade eu tava cortando as árvores longe a galera tá indo caçar né putz mas que essa vontade aí aí o outro tá indo brabo ali ó vamos ver se vai caçar quem é que tá indo aqui tá aprendendo não né não consigo nem ver quem é é o Carlos vai Carlos mostra aí para que que você veio Eita pegou na bunda do bicho E aí GG Oxe a lança fica enfiada no bicho caramba mano só isso ó aí agora pegou mas a caiu as duas lanças no chão não perde não ó vamos priorizar aqui ó a pegada aqui desse bicho e cadê o outro que eu cacei a galinha aqui também tá aqui no chão tem que tomar cuidado aí com essa caça minha aí que não vou tomar um GG na comida aí Ah ah olha aí ó agora as sementes de certas plantas tem valor nutricional e a sua tribo descobriu como extraí-las mais facilmente tá então agora eu desbloqueei o pilão de pedra e desbloqueei o trigo descascado vamos dar uma olhada já nesses itens aqui agora aqui tá fazendo carne tá tem carne aqui galera já tá comendo né já galera já tá só quem não tá comendo por que que você não tá comendo Eita pombo ele vai deixar a vila acho que ele tá priorizado na na fabricação aqui de carne ó vamos tirar ele colocar outra pessoa que possa cozinhar se não ele não apesar que eu acho que o seu povo ali parar peraí 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 vamos procurar outra pessoa aí você vai lá cozinhar e você para e vai comer para não tem comida para você eu achei de comida ali o cara ele vai embora viu ele vai embora é que tá cozinhando vai cozinha isso garoto você já sabe cozinhar né Ah beleza ótimo perfeito acelerar tô com medo dele embora viu fez um frangão aí ele vai comer peraí para e vai comer vamos ver se agora ele vai estimar e ele vai embora ah meu filho peraí eu vou mandar ele para lá parar vamos colocar mandar ele morrer porque ele vai acabar indo embora traz ele para cá tem comida aqui não tem não não tem traz ele para cá vai perto da comida ou logo o engenheiro é o engenheiro né todo mundo comeu só você que não vai comer mano cheio de semente aqui tá vamos lá que foi as outras coisas que eu liberei aqui é pedra lança tá aqui não tem nada vamos lá eu posso fazer fazer agora pilão de pedra vamos fazer uns uns 20 aqui não tem nada para fazer trigo descascado faz aí faz uns 20 também vamos ver o que que dá é eu preciso aprender agora lidar com o trigo aqui ó vou aprender a lidar com o trigo agora vai ser a Jana né Claro o meu filho vai comer seu maldito agora ele vai né tem comida lá não esse cara tá com defeito não é possível negócio desse ele vai embora aqui a comida aqui ó não é laranja podre putz cuidar o cara cara vai comer laranja podre sacanagem né eu tô cheio de carne mano ele é o único que tá assim ó o resto tá tudo de boa eu não posso dar prioridade para alguém comer alguma coisa né atribuir sap em vamos ver cadê ele é ele aqui né trabalho geral atalha que ele não consegue pegar ele lá né vamos ver se eu consigo mandar ele para lá agora criando ponta de lança não pode parar parou chega é ele aqui para meu filho meu Deus do céu vem para cá comer ah não ela comeu por que que ela comeu solta isso aí solta ela não para de comer é mano não tem o que fazer eu não tenho como priorizar o cara para comer eu tenho que deixar ele perto aqui da comida aqui o tempo todo ó vamos ver se eu consigo fazer esse cara comer vamos ver tá cozinhando aqui beleza fica aqui fica aqui agora vai descansar tá vamos ver se durante o descanso ele pega a carne agora a carne caiu aqui em cima é que aqui é para guardar né ele não faz trabalho geral vou tentar mover ele para cá vai come 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 não se ele não come é sacanagem ó não aí é sacanagem aí é sacanagem aí não não há o que se dizer comida tá aí disponível tá lá vieram comer tinha alguém já reservado para essa tarefa aí de comer se ele foi embora galera eu fiz o que eu pude tá agora vou voltar aqui para os meus afazeres aqui cadê a Jana tá pesquisando já terminou a pesquisa cadê acho que ele comeu deixa eu ver eu mandei o pessoal trazer todas as carnes aqui para dentro é ele aqui putz comeu meu Deus do céu cara deu trabalho só que ele ainda tá querendo ir embora tá marcada ali como a lealdade dele para a vila não tá boa não outro sei de carnizinha de frango ali agora beleza beleza agora deu a né deu um deu para dar um respiro aqui caramba bicho deu trabalho viu é que tem que tomar cuidado quando você coloca para eles para caçar o que me lascou é que eu coloquei eles para caçar longe e deixa eu ver se eu já peguei todos já peguei vamos pegar os galhos separado agora depois eu corto as árvores e continuo plantando bétula eu coloquei eles para caçar na verdade as alpacas que estavam aqui perto e aí que que aconteceu não tem nenhuma carcassinha aqui vacilando acho que não é as alpacas começaram a correr para longe e aí eu achei que tinha um par que tava muito longe eu não conseguia pegar a porcaria da carne da alpaca mas agora já estabilizou de novo aí a comida da base que eu tô cheio de de frango né deixa eu ver aqui estou mesmo aí agora eu tenho bastante tá tá cozinhando beleza ou eu passei um apura aqui agora viu quase foi de base só que para fazer outra receita de cozinhar carne eu tenho que fazer outra fogueira fogueira né para colocar para para fazer carne de alpaca fazer mais uma fogueira aqui ó para colocar em qualquer lugar nessas fogueiras até em cima do caminho de pedra ok eles já começaram a furar o chão aqui ó então eu já comecei a ter acesso mais para frente aqui vamos lá é o três para acabar é o três é o três continuar cavando aqui beleza todo mundo alimentado e sufoco aí vai começar a sair um monte de galho aqui agora acho que essa altura aqui já tá pronto os telhados né aí o barracão ficou pronto beleza olha aí o Ed indo embora ó o Ed indo embora olha lá abandonando o barco quem é que mais tá indo embora aqui ou a Nicole volta recruta recruta quem é que tá na recrutagem os dois ficaram a mula da 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 vila você não pode recrutar é só algumas pessoas só tem diploma eita cliquei fora porra mano esse cara com fome muito tempo diminuiu a lealdade deu ruim zaço vamos ver se eu consigo trazer eles de volta antes de acabar o episódio você pode não você pode mas que saco eu tô clicando fora mano ó vamos ver quem é que tá indo lá é o é o Carlos pior que eles estão indo embora de lá dentro de barriga cheia né filha da mãe ele não vai alcançar tá muito longe olha só onde é que eles já estão vamos ver como é que tá aqui meu sapiens aqui ó minha tribo na verdade né aqui ó é é a verdade os dois saíram mesmo a sacanagem sair porque tipo eles eles recuperaram né o é que também eles ficaram zoado né de fome será que dá tempo dele chegar aqui tentar né ó vem meu filho tá aqui ó tá te esperando esperando aqui ó ali vindo lá de longe é que ele tem um limite né para para ficar falar os dois vindo recrutar vai 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 vou perder vocês não 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 agora vão chegar com aquela cara de pateta lá ó a Nicole voltou para tribo e o Ed voltou para tribo Rebeca voltou para tribo já a Jana tinha saído também meu Deus do céu por isso que a Jana não tava pesquisando quase hein aí agora a galera voltou tudo de novo opa a eles tomam debuff ali ó de amigo desertou ó mas e quando o amigo volta de ou com a criança de 9 anos mano reclamando que alguém desertou vai se lascar vai trabalhar vagabundo aqui ó vamos continuar escavando agora voltamos aqui a programação normal pior que tá faltando pedra eu gastei muita pedra fazendo esse lugar aqui no meio aqui ó e é meio que a pedra aqui no chão aqui isso aqui é para para dar a velocidade para eles andar aqui pedra achei pedra beleza isso aqui é para dar a velocidade para eles andarem né começar a escavar agora aqui assim aquele não vou escavar porque tá dizendo que é uma inclinação muito íngreme né que tá dando tá vendo três de altura mas conforme eu for entrando aqui ó aí vai liberando espaço eu vou podendo cavar aí eu vou escavando aqui em cima aqui ó e vai liberando mais área e aí eu vou poder tirar a parte de baixo ó e aqui eu vou fazer no meu Excavation site né eu consigo pegar umas pedra aqui para adiantar esse processo mas vai escurecer já né só no outro dia agora a Jana voltou para ativo aqui ó mesmo no escuro ó meu quase que a Jana foi embora mano nem nem me toquei ó descobriu alguma coisa é a Jana pulverizar coisas que podem ser bastante peraí pulverizar coisas pode ser bastante útil principalmente para liberar as valiosas calorias escondidas dentro dos grãos e sementes sua tribo sua tribo descobriu que o pilão torna muito mais fácil trabalho de moer descobri a farinha é boa cadê onde pôs a farinha e agora através da farinha cadê a farinha aqui ó vamos investigar já vai a Jana de novo um que que ela já aprendeu aqui não pode investigar nenhuma fogueira acesa nas proximidades Ok peraí vamos providenciar esse aqui é a massa né massa de pão vou ter que trazer a fogueira para cajando para você você tá você tá nesse grau aí de eu vou tentar levar essa massa de pão aqui para dentro vamos ver se o jogo aceita trazê-la para cá vamos ver se vai aceitar que aqui eu já potei para fazer carne de frango trigo né aqui a carne de galinha já tá no esquema tem 14 tá dentro tá bem abrigado ok vamos aguardar o próximo dia agora é eu só esqueci de um detalhe né esqueci de plantar o trigo aqui é terra fértil né cadê não dá para ver direito aqui ó aqui é terra fértil plantar aqui onde der para trazer mais terra fértil mas eu acho que eu nem tenho tudo isso de semente de trigo aí essa área inteira aqui já dá para começar já só trazer um punhadinho de terra fértil ou tirar essa árvore daqui né essa árvore aqui eu coloquei aqui só de sacanagem olha aí outra tribo foi avistada em que chegou mais gente recrutar e mais mulher aí tá bexiga aí tá refazendo agora os caminhos porque eu tô voltando a pegar pedra e aí vou pegar essa área aqui tá vendo tem argila já vamos começar a coletar tudo aqui em volta já suteua juntou-se a tribo seja bem-vinda suteua só tô focando agora em pegar pedras porque eu quero fazer essa essa outra fogueira aqui quero descobrir o que que aconteceu deixa eu cancelar aqui e tentar investigar de novo aqui a massa de pão ver se agora vai a tá falta uma ordem ainda aqui ó falta uma coisa ainda para ser descoberta é eu acho que é o que que seria pilão de pedra já usou o pilão para moer falta uma investigação ainda acho que eu vou fazer o seguinte aqui ó acho que eu vou selecionar esses locais aqui tem o caminho para ser construído eu vou cancelar esses caminhos todos e que eu fiz aqui eu selecionei os caminhos selecionar remover aí vou ver todos esses que falta e vou remover esses daqui daqui do centro aqui que eles estão me atrapalhando visualmente falando né vou deixar só os caminhos onde eu tenho que passar deixa eu colocar seleção em caixa e aí eu consigo remover esses daqui ó tô me atrapalhando visualmente tá tá ruim de ver o que que tá embaixo ainda mais porque o terreno não ajuda né acho que não foi não foi não foi legal não foi uma boa ideia mandar eles desfazerem isso aqui aí já peguei carne mais carne de alpaca ok aí eu acho que para eu pesquisar essa farinha aí eu acho que é aqui ó tem que cancelar aqui vamos ver cadê aqui ó agora acendeu acendeu a farinha jana tá investigando aí jana vai lá mostra como é que faz aí o pão jana agora eu quero ver já comecei a plantar ainda não cadê por que que eu não tô plantando ainda eu tô sem cabeça de machado é é o que eu tô falando das pedras né eu consigo mandei remover né isso deixa eles remover esses caminhos de pedra do chão que tá me tirando visibilidade tá tá atrapalhando fazendo tudo cadê a jana deve tá pesquisando ali a farinha né a farinha não o pão ela é a jana aí ó tá vendo eu colocou um dois três quatro cinco cinco massa de pão uma duas três quatro cinco eu preciso começar já pensar em liberar a galera que vai na Paula prendeu a lascar pedra a liberar a galera que vai mexer com pão né a jana já tá assando aí não tem ninguém na moagem ó tem ninguém na debulha então vamos colocar aqui é alguém que gosta aqui pode ser a sueta que ela aprendeu acabou de entrar certo quem mais aí debulha dois aí moagem pode ser a recap o a jana já tem a cristiane gosta né então vai começar a cristiane para moagem vamos olhar aqui as habilidades dela o meu deus do céu cliquei no botão errado sapiens que eu podia ter clicado para ir direto para as habilidades dela porque eu não tô conseguindo aí tá clicando no lugar errado é vamos lá tira ela do trabalho geral e ela não pode debulhar mas ela pode fazer moagem depois e tira ela do fazer fogo ou construção de ferramenta tira ela da para passar eu mando ela para o assar né preciso começar a liberar essa galera para as funções que ainda não tem sobrou alguém que pode ir para moagem vamos ver começar a prestar mais atenção nessas coisas que se não já já vão me lascar o Henrique só sabe cozinhar e caçar então também pode fazer moagem tem problema não Nossa vai demorar ainda para aprender a lidar com essas prioridades Eita deu uma cortada aqui no vídeo aqui eu tenho a mesa aqui mas agora voltou ao normal beleza vamos lá é que que tá o que que tá faltando aqui vai ficar muito íngreme na falta picareta é verdade vamos lá vamos fazer mais ferramentas aqui cabeça de picareta para poder fazer picaretas né então faz aí umas 50 e aqui eu já tenho galho agora eu tenho galho para cacete picareta faz aí umas 50 também a gente trabalha só em larga escala deixa eu ver se eu consigo priorizar esses cara aqui selecionar posso priorizar para tirar para liberar essas pedra de novo né a janela descoberta quase completa é vai janela mostra como é que faz a janela aí vai sair opa eita já pegou e já comeu não pensou duas vezes agora tem pão quente vixe o pessoal vai arregaçar o pão ah aí aprendi a assar muito bom vamos lá pera aí deixa eu dar pausa aqui aqui vamos com calma agora aqui assar aí quem vai assar a Cristiane que ela já tá disponível ali e a Recapo também pode assar então dois podem assar agora precisa de mais fogueiras né soltar pausa aqui é falta pedras tá vai começar a sair um monte de pedra aqui agora né vamos acelerar deixa eu aproveitar esse tempo para colocar aqui para fazer carne de alpaca para sempre aí vem alguém cozinhar carne de alpaca aqui cancela isso aqui falar carne de alpaca tá esperando para ser assada aqui ó isso aí pô Natália aprendeu habilidade cerâmica show cadê o tijolo que eu mandei fazer um tijolo de cerâmica aqui ó aqui ó aí vamos pesquisar o tijolinho de cerâmica show acho que agora eu tenho tronco suficiente né dá para começar a brincadeira já agora e faltou só semente de trigo agora não dá mais porque escureceu né é escureceu escureceu aguardar o próximo dia eu achei mais trigo aqui ó já tô mandando a galera vir já tá amanhecendo já achei mais trigo procurar mais um pouquinho que eu já planto trigo lá perto de mim lá para começar a produzir meu próprio pão aí amanheceu show aqui mais um pouquinho aqui ó só tem que tomar cuidado que uma multe já estão rodeando aqui né vamos só priorizar aqui a coleta aí a galera pegar rapidão na minha casa aqui estava longe estribui em pegar pedra ainda na verdade eu acho que eu já tenho o trigo eu acho que falta debulhar né acho que se eu não debulhar eu não tenho a semente pô deixa eu ver se eu encontro aqui algum lugar disponível para debulhar fazendo cabeça aqui tá cortando não que ele pode tirar já vamos debulhar aqui cadê e agora ele faz automático trigo descascado né esse aqui né sopa ou farinha é a debulha é o que faz esse né não acho que é a semente direto esquecendo buscar lá tá indo lá buscar vamos ver se vai liberar aqui liberou beleza tá debulhar é só para fazer fazer a farinha e ou a sopa linho tenho bastante pode deixar aqui rolando vou plantar mais trigo aqui né aqui ó planta nessa área aqui prontinho show de bola é isso aí galera então prosperando né finalizar esse episódio por aqui é deu bom né quase que eu perdi uma galera né consegui buscar eles de volta lá foi tipo reward mesmo né aproveitar já coletar essas essas laranjas aqui é finalizar esse episódio por aqui agora que tem bastante madeira tal né bastante tronco lá tô armazenando bastante alapo tá ali ó tá batendo ali o trigo show tá mas eu só ficar batendo todo o trigo não planta né eu acho mas vamos deixar assim para ver só para testar beleza finalizar esse episódio por aqui ó aqui que liberou a outra fogueirinha aí eu posso colocar aqui já para fazer o pão árabe né pode pôr continuamente aí para fazer finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio tá prosperando agora tá já tá ganhando outro aspecto né E aí no próximo episódio aí eu já começo a construir a minha casa de madeira né porque já passou da hora né eu quase tomei pão GG nesse episódio tá foi bem por pouco mesmo mas deu bom né tá saindo pão laranja ali tem bastante árvore plantada agora show de bola finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio eu não cheguei a pesquisar o tijolo o que aconteceu aqui com a pesquisa do tijolo prioriza aqui necessita de ah faltou mais um tijolo pera aí eu vou por aqui fazer mais um precisa de dois tijolos para fazer essa pesquisa e eu acho que não tem ninguém que faz cerâmica né tem que tomar cuidado com essas tem sim tem dois que faz mais cerâmica Beleza finalizar esse episódio por aqui agora sim a gente se vê no próximo episódio valeu falou a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí